Seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. Hoje em Bike Moto Vídeos, nós iremos conhecer o Parque Madureira. O Parque Madureira é um parque de 450 mil metros quadrados, inaugurado em 23 de junho de 2012 e ampliado em 2015. E olha gente, eu só vim tomar conhecimento dele aí na semana passada, nesse trajeto que eu fiz na Vila Militar, passei pelo bairro de Guadalupe, né? E aí que eu conheci o Parque Madureira. Ele sofreu uma ampliação em 2015. O objetivo dele é chegar à Avenida Brasil, mas isso vai ficar para outra ocasião. Então nós vamos conhecer agora a parte que vai de Guadalupe à Rocha Miranda. Olha, eu confesso que eu fiquei assim, admirado. Porque esse Parque Madureira, ele parece realmente um oásis no meio do deserto. Vocês viram aquela aguinha que tinha ali, eu tive que desviar dela. Por causa das minhas câmeras, é óbvio, né? Gente, o Parque Madureira foi inaugurado em 2012. Ele tinha apenas um bloco, né? Vamos dizer assim, são três blocos ele. Um que vai do fundo do Shopping Madureira até uma determinada área. Depois mais uma área e o último que vocês estão vendo agora, que justamente é a parte que vai de Rocha Miranda até Guadalupe. Eu fiquei, confesso, impressionado. Aquelas casas que aparecem ali com decorações, né? Bem natureza, com muitas plantas. Fiquei impressionado. Eu confesso que fiquei impressionado. E dizer que isso já estava aí, porque essa parte que vocês estão vendo aí, né? Ela foi, pelo visto, inaugurada, ou começaram as obras, né? Já sob a direção do atual prefeito Marcelo Crivella, foi em 2017. Inclusive, só existe um vídeo, um único vídeo no Facebook do Marcelo Crivella, mostrando a retomada das obras. Eu digo para vocês o seguinte, gente. É impressionante. É um ambiente realmente familiar. É, vocês devem estar percebendo. André, mas está vazio. Parece que o pessoal, os moradores aí de Guadalupe, de Rocha Miranda, ainda não estão, assim, usufruindo desse espaço. Pelo menos, não no domingo passado, em que lá eu estava. Olha, muito bem feito, gente. Lembro a todos que Marcelo Crivella é engenheiro, tá? E Eduardo Paes, ele é bacharel em Direito. Então, o Marcelo Crivella, como engenheiro, não somente, eu entendo, tem a obrigação de dar continuidade, como de primar, né, por melhorias, até e mais à frente, né, do que Eduardo Paes. E, de fato, em 2017, você encontra até este vídeo no YouTube, Marcelo Crivella anunciou que vai dar início, né, foi em 2017, a construção de um novo parque, né, o Parque Campo Grande. É um pouco menor que este, mas, infelizmente, na primeira parte, só vai ser inaugurada em 2020, né. No vídeo, né, ele dizia que nove meses, nove meses eles conseguiriam entregar todo o trabalho. Eu presumo que seja a primeira parte que ele estava se referindo. Olha, gente, pode ver que esse tempo de sol estava simplesmente lindo. Um ambiente muito gostoso mesmo. E é óbvio, gente, que isso requer muito dinheiro para manutenção. Esse, se eu não me engano, parece quase cinco quilômetros, gente. Desde Guadalupe até os fundos, né, do Shopping Madureira. E eu fui pedalando, não liguei a motocicleta não, porque eu não ia ligar o motor da bicicleta motorizada aí, né. Aquela estrutura, entre outras, né, eu não entrei. Porque eu fui pego de surpresa, sabe, por este ambiente muito bonito. Era por ter ido em cada um desses locais. desses locais, eu não sei nem o que é esse espaço, por exemplo, que vocês estão vendo ali, eu não fui. Mas eu prometo para vocês que eu vou voltar lá de novo e desta vez eu vou catalogar, sabe, fotografar cada detalhe. Tudo muito bem projetado, gente, muito bem organizado. Pelo que eu entendi, até essa parte daí, né, também fazia parte do projeto inicial, né, do ex-prefeito Eduardo Paes, né. Eu já ia falar Marcelo Crivella, Eduardo Paes. Infelizmente, eu creio que isso acontece aqui no Rio de Janeiro, também deve acontecer no estado, né, no estado em que você mora, né, esta guerra política, né. Um começa a fazer uma obra, o outro entra e não quer terminar a obra para que não dê a glória para aquele que saiu, né. É muito chato, é muito triste isso. Estava até conversando com o meu vizinho hoje. Ele, por exemplo, ele acredita que Marcelo Crivella é muito fraco, muito, assim, fraco na administração. Mas eu repito novamente, Marcelo Crivella é engenheiro, enquanto Eduardo Paes, ele é bacharel em direito. Aí eu parei para tirar umas fotos. Tava um ambiente, tava assim, sabe, um domingo muito agradável. E fui pego, né, com a surpresa desse ambiente, muito bonito. Como eu disse, são três blocos. Esse vai de Guadalupe a Rocha Miranda. Tem até aqueles carrinhos ali, gente, a pessoa deve alugar. Tem muitas coisas, né. Tem em outras partes. Tem ciclovia, como vocês estão vendo aí. E tem também as bicicletas do Itaú. Tem muita área de lazer para criança, gente. Aquelas partes cobertas ali, tudo para criança. Ah, aquela casinha verde, gente, muito bonitinha. Parece até que, na verdade, ela tem ali, é terra. Eu saí correndo para bater a foto. Deixei a cana lá do outro lado, no automático. Essa aí foi a minha primeira parada oficial, né. Aparei ali embaixo para bater uma foto. Daí em diante, vocês já estão vendo perto da minha mão, do lado esquerdo, uma certa manchinha ali, branca. Gente, eu meti o dedão na lente e não percebi. Daí em diante, vocês vão ver essa mancha aumentando cada vez mais. Quando eu cheguei em casa, foi que eu percebi e já era tarde. Em quase dois anos filmando, eu nunca fiz uma coisa dessa, de deixar a lente com uma mancha de gordura enorme como ficou registrada nessa foto, nessas imagens. Gente, é lindo aquela parte ali com água. É lindo, 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 lindo isso aí. Eu estava mandando aí a foto para o Bajá, para o canal Roberto Neto, para minha esposa, meu vizinho. É lindo, gente. Muito lindo. Faz um bem, sabe? Faz um bem muito grande para a sociedade ali. Infelizmente, eles ainda não se deram conta disso, né? Já tem alguma parte ali onde precisa se passar ali. Vim ali, o mato já está crescendo um bocadinho ali rápido. Sempre embaixo desses lugares cobertos, você sempre encontra pessoas ali. Eu vi grupos, eu acho até que grupos de igreja aproveitando o espaço ali para meditar na Bíblia. A outra parte que nós vamos ver depois, que essa daí é apenas essa parte de Guadalupe, a Rocha Miranda. Nossa, tem um lugar para as crianças tomarem banho. É coisa linda. Tudo coberto. Isso aí já, eu já preciso podar isso aí já, né? Tá vendo? A mancha está cada vez aumentando ali no canto, lado esquerdo, embaixo. Tava um domingo de sol muito bonito. a vontade que dá realmente. Olha lá, as pessoas levam pano, se estiram. Essa aí, gente, é uma parte coberta para a prática de skate. Eu dei um close com a câmera, mas não ficou muito bom por causa da mancha. E é grande, tá? A pista de skate. Mas pela foto que eu vou bater ali, vocês vão perceber. bem grande, gente. Muito bem feito, tá? Aí você não tem a noção do tamanho que é isto. Daí para a frente, né? Eu estava escutando uma música de fundo tocando. Digo, ué, tem gente ao vivo aqui tocando. Olha lá, olha essa casinha, gente. Muito bacaninha, gente. Eu vou pesquisar sobre essa estrutura, né? Aí tinha gente tocando ao vivo. Pena que ali, no momento, eu não tinha ninguém, né? Mas ele deve receber porque o zoom meu, né? Deve receber para isto, né? Aí eu parei, né? Eu sempre utilizando esses equipamentos simples que eu tenho, gente. A Ecke, a câmera fotográfica Sony, aí, ó. E o celular. A fotográfica é bom que ela tem um zoom, né? Vocês vão ver agora. Lembrando que essa Sony ela filma apenas em HD, ou seja, 720. Agora já é com o celular, o Moto X4. As cores dele são bem interessantes. Eu dei umas cores, né? O som também é estereofônico, né? Mas, infelizmente, como eu disse, ele não grava em 60 quadros. Não grava em outro soft, só no original dele. No original dele, infelizmente, o céu ficaria degradê muito ruim. Aí, gente, nós já estamos chegando no final. Eu procurei uma placa com os dados e não percebi. Olha lá, a placa aparece lá atrás e eu não vi. pra saber, né? Mas eu vi pela internet que essa parte foi recomeçada as suas obras, né? Em 2017. Então, eu presumo que pode ser inaugurada talvez em 2018. Infelizmente, eu não posso afirmar isso. Olha lá. Rocha Miranda, Parque Madureira. Aí eu saí daí e fui perguntar, moça, né? A funcionária que trabalha aqui. Tá bom? Essa aracaba aqui ou prossegue pra lá? Prossegue. Até a Madureira, até o chão. Ok, obrigado. E é isso, gente. Muito obrigado pela sua atenção. No próximo sábado eu farei a segunda parte, que é essa parte que eu estaria entrando aí. Ok? Obrigado por essa atenção. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.